Veracrypt, parte 2 Quanto o volume oculto Eu sou o Zé E esse é mais um Zé Vanail em vídeo Então bora pra mão na massa Bom, pra gente instalar o Veracrypt O primeiro passo é entrar no site do projeto Que é esse, veracrypt.fr E vamos aqui em downloads Nessa página a gente tem os arquivos Pra instalar pra Windows Que é só clicar nesse primeiro Se a sua versão for anterior Do Windows 10, essa aqui a segunda Se for Windows 10 ou posterior Pra macOS você precisa baixar Tanto o pacote quanto essa Extensão pra você conseguir montar Os volumes, e pra No Linux a gente tem todas essas Variações aqui, tem pra Raspberry também Aí a gente baixa a versão Pro seu sistema, executa E manda ver como é só usar o Veracrypt Aqui a gente tá no Windows 11 Pra mostrar como é que é, então a gente clica pra Baixar, a gente baixa, quando tiver Terminado o download a gente vai pra instalar Agora baixou, a gente executa ele Vamos permitir E começa o processo de instalação O assistente de instalação Tá todo em inglês, mas O Veracrypt em si tem traduzido Pra português, então vamos lá Avançar, aceita os termos Talvez seja uma boa você dar uma lida Neles, mas muito grande Como sempre, e vamos lá Próximo Instalar Vamos permitir Bom, o Veracrypt agora perguntou se a gente quer acessar o manual de usuários De iniciantes Não, vamos acessar ele agora Ele tem aqui no site também Qualquer coisa, no site aqui Em documentação você consegue acessar ele Vamos direto pro Veracrypt Instalação finalizada Agora a gente pode usar finalmente o nosso Veracrypt Então vamos lá Essa aqui é uma instalação limpa do Windows É o que veio nele Só pra esse vídeo especialmente Então vamos rodar o Veracrypt E começar a entender melhor Como que a gente faz tudo dentro dele Então o Veracrypt instalado e aberto Mas está em inglês Primeira coisa que a gente vai fazer então Mudar o idioma pra português Settings, Language Aí a gente vai e Português Brasil Pronto Agora ele está em português Então o Veracrypt agora instalado em português Vamos criar o nosso primeiro volume A gente clica aqui em criar volume Vai ter três opções Essa primeira Um recipiente de arquivo criptografado Essa aqui é a pasta criptografada Que a gente falou É o mais simples Ele vai criar um arquivo Nesse arquivo vão ser salvas as informações Quando você abre esse arquivo no Veracrypt Ele funciona como uma pasta Essa segunda É pra gente criar um pendrive criptografado E essa terceira É se você quiser criptografar o seu Windows inteiro Ele vai estar criptografado E quando você for Quando ele estiver desligado E você for ligar Ele vai pedir a senha da criptografia Nesse primeiro Vamos criar um arquivo criptografado Nosso volume A nossa pasta criptografada Aqui a gente tem o volume padrão E embaixo a gente tem o volume oculto Que a gente não vai usar agora Mais pra frente a gente vai mexer nela Então vamos no volume padrão Aqui a gente escolhe o nosso arquivo Que é onde vai salvar as coisas de fato Eu vou dar o nome dele aqui De cofre do Zé E salvar Pronto Tá aqui o cofre do Zé Avançar Os algoritmos de criptografia O AS é uma coisa bem forte já Não tem porque mudar Aqui a gente escolhe o tamanho Qual a memória que a gente quer dar Pra essa nossa pasta Pra esse nosso cofre Como é só pra testar Vou colocar aqui 200 MB Você pode escolher por GB também Se quiser fazer uma coisa maior Depende do quanto de coisa você vai guardar No seu cofre No seu volume Mas só pra gente testar Vou colocar 200 MB E aqui a gente tem que colocar uma senha Então eu vou fazer uma senha Uma senha muito forte Que ninguém vai adivinhar Uma senha muito forte Que ninguém vai adivinhar Tá certo Próximo Essa etapa é bem legal Agora o VeraCrypto vai coletar Aleatoriedade dos movimentos do mouse Pra gerar a chave Então você tem que ficar mexendo O seu mouse Muito aleatoriamente Aqui dentro Dessa área aqui Se você mexer pra fora Ele não muda Tem que ser aqui dentro Vamos que vamos Ficamos cansado aqui Finalmente terminamos Agora a gente clica em formatar Pra começar a criar o volume Finalmente o nosso volume VeraCrypto foi criado com sucesso Aqui demorou um pouco Porque eu estou usando uma máquina virtual Mas no computador geralmente é mais rápido que isso E também lembrando que quanto maior for o volume que você criar Mais tempo vai demorar pra ele ser criado Então criado Agora ok Agora se você quiser criar outro Avançar a gente não quer fechar Agora uma vez ele criado Como que a gente pode acessar ele Primeiro passo é escolher onde a gente vai montar Isso aqui é como se fosse Ele vai entrar no sistema como se fosse um pendrive Um dispositivo de armazenamento externo Então a gente escolhe em qual letra a gente quer montar ele Aqui tanto faz, não faz diferença Vamos escolher A Depois a gente escolhe o arquivo que a gente vai usar Que é o arquivo cofre do Zé Então a gente vem em arquivo Encontra ele Aqui cofre do Zé Abrir Achou o arquivo Apareceu aqui Agora a gente monta ele Coloca a senha Nossa senha é uma senha muito forte Ninguém vai adivinhar Vamos ver Tá certinho Ok Agora ele tá descriptografando o nosso cópia Com a nossa senha Pronto Ele tá montado agora Pra gente acessar A gente dá dois cliques aqui Ele vai abrir No nosso gerenciador de arquivos Como um pendrive Como uma pasta Pra gente salvar as coisas dentro dele Esse nosso novo cofre VeraCrypt Você vê A gente abriu ele No disco A E ele aparece aqui Como disco local A Se a gente tivesse aberto no H Aqui apareceria H Então a gente pode abrir Tudo isso de Volumes VeraCrypt De uma vez Então pra gente copiar Arquivos aqui pra dentro É como se fosse copiar arquivos Pra uma pasta Ou pra um outro pendrive Vamos escolher uns arquivos aqui Vamos pegar esses arquivos Que eu baixei pra Pra fazer essa Que a gente fez até agora A gente volta aqui No eixo computador E disco local A Ele vai aparecer Como um pendrive conectado Então é o mesmo processo Pra você entrar num pendrive Local A Ctrl V E tá copiando os arquivos Aqui pra dentro Olha só Tá um pouco lento Porque a máquina virtual É lenta Pronto Os arquivos estão copiados Estão todos aqui dentro Do cofre do Zé Agora a gente pode voltar Pro programa do VeraCrypt A gente vê Que o cofre do Zé Tá montado E agora pra gente Parou de usar O cofre tá aberto Se a gente quiser Trancar o cofre de novo A gente vem aqui Em desmontar E pronto O cofre sumiu Agora se a gente quiser Por exemplo Montar em outro lugar A gente pode também E é só colocar a senha Ele vai abrir E já era Beleza A gente criou O volume VeraCrypt Criamos o cofre do Zé E agora a gente cansou Dessa senha muito forte Que ninguém vai adivinhar E queremos criar outra senha Como que a gente faz Primeiro a gente escolhe O nosso arquivo cofre Vem aqui Escolhe o cofre do Zé Vem volumes Mudar a senha do volume Colocamos a senha antiga E a senha que a gente quer usar Coloca a senha antiga Uma senha muito forte Que ninguém vai adivinhar Depois a gente coloca A nova senha Senha curta Vai ser a nossa nova senha Nossa senha curta Senha curta é mais fácil de gravar né Então vamos colocar Opa Senha curta são fáceis de quebrar Usando técnicas de força bruta Usar pelo menos 20 caracteres Pra usar 20 caracteres É bom a gente criar uma frase Tipo essa da primeira A gente ainda vai falar Mais de senhas E como Né Umas técnicas aí Que a gente pode usar Pra criar e lembrar De boas senhas Mas Pra propósitos Instrutivos Vamos mudar Usar a senha curta Sim Agora vai demorar um tanto A gente espera É o que tem que fazer A gente espera Olha só Agora ele está Tirando de novo Aleatoriedade Porque a gente está mudando a senha E pediu Pra fazer esses modos de limpeza aqui Então vamos mexer de novo Completamos a barrinha Vamos continuar E de novo esperar Finalmente mudamos Nossa senha Agora temos uma senha curta Como sendo Veracrypt Vamos testar Colhemos aqui o arquivo Tá certo Vamos montar em outro lugar No J Agora Montar Senha curta Aqui nossa senha curta Ok E temos aqui O cofre do Zé De novo Agora no Vom J Pra gente abrir ele Dois cliques E vamos ver E as coisas ainda Continuam aqui Funcionou Bom Até agora a gente já viu Então como que a gente Cria um volume Criptografado Uma pasta criptografada E como a gente muda A senha Desse volume Tudo isso dentro Do Windows Agora a gente vai Pra um GNOME Linux Pra um Debian Com o GNOME E vamos fazer O resto das coisas A gente vai criar Um pendrive criptografado E vamos criar Um volume oculto O procedimento em si É a mesma coisa No Windows E no GNU Linux No VeraCrypt Funciona da mesma forma Pra fazer essas coisas aqui Então Não tem diferença Vamos que vamos Então a gente tem aqui O nosso VeraCrypt No Linux No GNU Linux Visão um pouco diferente Mas a dinâmica É a mesma Então pra gente criar O nosso volume Criptografado O nosso pendrive Criptografado Com o volume oculto A gente vai Criar volume Criptografar uma participação Unidade não sistema Que o sistema No caso Era só o Windows Que tinha Que é pra você Criptografar o Windows inteiro Então isso aqui Que a gente quer É um pendrive Vamos fazer com o volume oculto Se você quiser Só criar um pendrive Normal Criptografado Vai ser exatamente A mesma coisa Que a gente tinha feito Antes pra pasta Misturado com o que A gente vai fazer aqui Então a gente vai ter Um volume oculto Vamos ao dispositivo Essa partição Aqui do nosso pendrive SDC Pressionei Avançar Tá falando aqui Pra usuários não experientes Recomenda criar Uma pasta Mas a gente já tá Com experiência Toma cuidado Pra você escolher O lugar certo Você escolher realmente O pendrive Ver o tamanho Ver se é o tamanho Do pendrive Que se você tiver Um HD externo Se você tiver Um outro disco No seu computador Se você escolher Sem querer O lugar errado Ele vai apagar tudo Então garante Que você escolheu O pendrive certo Certo? Então vamos lá Avançar A gente é experiente Vamos que vamos Criptografia igual Senha Vamos fazer Essa primeira senha Se você tá criando Só a unidade Criptografada Você põe a senha forte aqui Essa aqui vai ser A nossa senha curta Porque a gente vai ter O volume oculto ainda Então depois a gente vai Colocar outra senha Avançar Então vamos ter Uma senha boa Você pretende armazenar Arquivos maiores de 4GB? Pretendo Não sei se eu vou O formato A gente tá no Linux Sugere esse aqui Eu vou colocar Esse XFAT Acho que ele funciona Para Windows também É melhor Prefiro Aqui tem essa opção Da formatação rápida Que é para quando O seu dispositivo Não tem dados sensíveis E você não precisa De negação plausível E o dispositivo Já foi apagado De forma segura Como esse pendrive É novo Eu vou colocar Marcar essa opção Se o seu pendrive Já tiver usado Para outras coisas O seu HD externo Você não marca Essa opção E vai demorar um pouco mais Mas é importante Então com o meu pendrive novo Formatação rápida Avançar Tá falando que usamos o FAT Então tudo bem Você quer continuar usando o FAT mesmo? Quero Eu vou montar em outras plataformas Além do Linux Tá falando que Você tá usando o FAT Pode ser que você tenha que baixar Programas Mas beleza Vai montar Vai funcionar Vamos mexer Mexe o mouse agora Pronto Aleatoriedade recolhida Vamos formatar Cuidado Todos os arquivos armazenados No dispositivo Selecionados Serão apagados Perdidos Não serão criptografados Tem certeza que deseja Continuar e formatar? A gente já verificou Que o pendrive certo E é isso aí Vamos que vamos Sim Espera, espera, espera Agora, agora, agora Pronto Criamos o nosso primeiro volume Se você tiver Não tivesse Marcante Não tivesse marcado A opção do volume oculto Já teria terminado aqui Como a gente marcou O volume oculto Agora a gente vai Ter que definir As coisas dele Aqui a gente pode Salvar alguns arquivos Nesse primeiro volume Porque ele é um volume Que a gente vai abrir Caso alguém force A gente abrir Então vou salvar Umas fotos aqui Da nossa horta Aqui de casa Salvar umas fotos Da horta Tá Vou colocar aqui dentro As fotos da horta Beleza Avançar Se não quiser colocar nada Não precisa O espaço que sobrou A gente escolhe Quanto a gente quer deixar Para o volume oculto Pronto Agora o que era Cryptspace Foi ver o quanto De espaço sobrou E esse espaço que sobrou É o tamanho máximo Do nosso volume oculto Agora a gente vai ter que escolher A criptografia Do volume oculto E o tamanho Que a gente vai Usar nele Então vou colocar 500 MB só Quando colocar A senha fraca Vai abrir Aquele volume Que tinha aquelas fotos Da horta E quando colocar Uma senha Muito difícil De adivinhar Confirmar Vou colocar uma senha Muito difícil De adivinhar A gente vai abrir O volume oculto Então Vamos Vai ser o XFAT mesmo Avançar Outras plataformas Beleza Então vou mexer aqui Pronto Coletamos a eletoridade De novo Formatar Espera Olha só Finalmente O volume oculto Foi criado Com sucesso E está pronto Para uso Aí tem No site do Veracrypt Tem algumas outras Recomendações A respeito de como Garantir que ele funcione Da forma que ele funcione Se tiver interesse Posso fazer um vídeo Aprofundando mais No assunto Mas Vamos Vamos testar ele Então Vamos testar Foi criado Pronto para uso Se quiser outro avançar Não quero outro sair Então pronto Agora como é que a gente monta ele Vem aqui Dispositivo Escolhe o nosso dispositivo E montar Então vamos ver Senha curta Então o que acontece Apareceu o nosso dispositivo Aqui Apareceu o nosso dispositivo Com as fotos Da nossa horta Olha só Como é que estava No comecinho A horta Legal Alcanteirinho plantado Olha só Beleza Tá Eu quero para estar aqui Volume oculto Então vamos desmontar Esse aqui Quero ver Como é que está O volume oculto Ele está ocupado Está ocupado com o que Desmontando Desmontamos Desmontamos Então vamos montar ele de novo Mas em vez da senha curta Vamos dar uma senha Muito difícil Difícil de adivinhar Ok E olha só Já apareceu aqui Tipo oculto Aparecemos nosso Seguimos nosso volume oculto Vamos ver Não tem nada nele Agora a gente Se quiser pode colocar Alguma outra coisa Então vamos pegar Algumas outras fotos Da horta aqui Essa foto noturna Da horta Então vamos colocar aqui dentro Olha só E Temos nosso volume oculto Terminou de usar Não esquece Fecha o cofre Desmonta Desmontou Já era Agora se a gente for Montar de novo Nunca vai ter como saber Se Realmente Você está colocando A senha curta Se você colocar ela Se realmente existia O volume oculto Da Uma senha muito difícil De adivinhar E é isso que é o volume oculto De quebra A gente já aprendeu Sobre o volume oculto E criptografamos um pendrive Se você não quiser O volume oculto No pendrive O resto Depois daquela parte Do volume oculto Vai ser igual Era da pasta De criar uma pasta Criptografada Então nesse vídeo A gente falou sobre Como criar O volume do Veracrypt Como salvar informações Nele Colocar as informações Dentro do seu cofre Falou como mudar A senha Mudar a chave Do seu volume Do seu container Do Veracrypt Da sua pasta Da sua pasta criptografada E de uma vez Falamos sobre Como criar um pendrive Criptografado Com volume oculto Que é Para você criar um pendrive Sem volume oculto É basicamente a mesma coisa Só marcar que não vai ter volume oculto E para você criar Uma pasta criptografada Com volume oculto É basicamente a mesma coisa Só que você vai ter que marcar Com volume oculto Então vai ter aquela etapa No final Então Era isso Para esse vídeo O áudio Acho que ainda não está 100% Mas aos poucos Vai melhorando Estou aprendendo ainda Como funcionam essas coisas E espero que tenha gostado Que tenha sido útil E é nóis Valeu